O governador do Banco Central da Letónia foi detido este sábado por suspeitas de corrupção. Em declarações à agência Reuters, o primeiro-ministro da Letónia já garantiu que a detenção de Ilmarz Remsevich não vai prejudicar a estabilidade financeira do país. Por seu lado, o ministro das Finanças disse que, tendo em conta o lugar simbólico que ocupa, Remsevich deveria abandonar o cargo enquanto não terminar a investigação da agência anticorrupção do governo. Ilmarz Remsevich é também membro do Conselho do Banco Central Europeu desde janeiro de 2014, ano em que a Letónia aderiu ao euro.